O aspecto da vulva pode causar muita preocupação e dor de cabeça para algumas mulheres em sua vida íntima. Perguntar se as genitais são normais ou não pode ser uma pergunta normal desde a puberdade. Não há nenhum padrão que dite como é a vulva perfeita. Então você não deve se preocupar com a aparência dela, mas sim sentir orgulho do seu corpo. Para que você entenda melhor sobre o que nós estamos falando, nesse vídeo do Onsalo Saúde, nós vamos explicar por que os lábios vaginais escurecem, abordando as possíveis causas e os mitos que estão sobre esse tema. Assim como o resto do corpo da mulher, a vagina não permanece inalterada ao longo do tempo. Com o passar dos anos, os órgãos sexuais passam por mudanças e alterações que também podem ser refletidas na cor. A vulva, os lábios maiores e menores podem ser de cores diferentes, seja rosa, marrom ou mais arrocheado, mais escuro e por aí. Quando uma mulher tem relações sexuais, os lábios genitais se enchem de sangue e isso faz com que eles aumentem de tamanho e se abram. E por causa desse sangue que enche os seus tecidos, também fica com um tom mais forte, ficando então mais escuros. Mas essas mudanças são temporárias e que o sexo possa escurecer a vagina. No corpo da mulher ao longo dos anos e à medida em que passam os estágios vitais, ocorrem o crescimento e a diminuição na produção hormonal. E assim, todo mês durante a menstruação, o corpo feminino passa por uma verdadeira turbulência de hormônios. A melanina é um pigmento que dá cor à nossa pele. E a melanina mais escura é a nossa pele. E a quantidade de melanina em cada área do corpo é regulada por um hormônio. Como nós acabamos de explicar, os hormônios são uma das principais causas pelo escurecimento dos lábios vaginais. A maternidade também pode provocar essa mudança e ela fica geralmente mais perceptível. Esse escurecimento acontece devido a um aumento da melanina, que também pode ser observado com o aparecimento da típica linha alba. Aquela linha escura que divide o abdômen da mulher, percorrendo todo o trajeto que vai da barriga verticalmente até o umbigo. Existem técnicas de remoção de pelos que causam irritação e podem danificar a pele da vulva, que por si só é mais sensível do que o restante do corpo. Se a cera estiver muito quente e queimar a pele, ou então a depilação a laser, isso pode causar lesões na pele que acabam escurecendo a vulva. Esse foi o vídeo do Onsalo Saúde. Se você gostou, não se esqueça de curtir. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, é só deixar um comentário. E para continuar aprendendo com o Onsalo Saúde, se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo!